Filhão, você tá pescando no meio da floresta, não tem perigo, porraão! Para com isso, eu odeio que fique me batendo, papai, eu quero pescar! Ah, olha só, eu fiquei sabendo, João, se eu ajudar a ele tiver bastante, aumenta, hein! Ah, olha só, moleque, a gente vai ter que resolver uma parada muito pesada, porque eu fiquei sabendo que você anda ensinando garotas na escola! Calma, papai, você tem que contar pra xingar! Foi a diretora Scary Teacher lá da sua escolinha, sua praga, bote aqui, eu vou te pegar! Bota aqui, vai ser que salva eu te pegar, vou te pegar, bote aqui, garoto! Não, 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 a pé, a pé, ai, droga! Meu Deus, cadê esse moleque? Já sei que eu posso fazer helicóptero aracnídeo! Olha só, não vai conseguir me pegar! Eu vou te pegar, garoto. Volte aqui. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Eu explodi o teu helicóptero, papai. Quem que venceu a corrida? Quem que venceu? Eu. Cai no chão aí. Nem era uma corrida, seu imbecil. Era uma perseguição. É muito diferente. Olha aqui. Toma. Você é muito vesgo. Eu acho que o senhor tá precisando de um remedinho que tem lá no esgoto. Ah, que remedinho. Sai fora, moleque otário. Papai. Olha só. Essa daqui é a nova moto que o papai comprou. É uma pegasse e bate. É a coisa mais importante que eu... Não, 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 não. Volta aqui, garoto. Não ia pegasse e bate nada. Agora, espera a atenção. Lá no esgoto tá tendo um ataque de zumbi, um sorrento. E eles tão acabando com a cidade. Como você é um herói, você deveria... Dar um jeito de acabar com eles. Ataque de zumbi? Mais uma vez. Nem me conte. Ai, não tô acreditando nisso, garoto. Mas quem que te falou sobre esse ataque zumbi lá? Hum, a Ravena. A Ravena? Achei que você tava lá com o seu amigo. Ah, papai, tava com o meu amigo e nada. A Ravena ouviu e meu amigo tava vendo ela passando. Ela falou assim... Hehehe, eu vou fazer um ataque de zumbi no meio do esgoto. Com aquele esgoto do Pennywise. Ah, pior que eu vou ter que ir no esgoto. Acelera, Jesus. Tomara que eu não encontre ninguém. E nada que possa me impedir no meio do caminho, né? Tipo aquela bruxinha maldita que eu tanto odeio. Ela fica querendo me dar beijos e me agarrar. Ela é uma tarada. Ah, pior que é mesmo. Eu já vi isso acontecendo. A bruxinha é completamente apaixonada pelo Homem-Aranha. E faz de tudo pra ele ficar com ela. Mas ele não ama ela. Ele gosta da Mulher Hulk ou da Mulher-Aranha. Ou da Gwen. Ou da Mary Jane. É, ou o Homem-Aranha é um pouco indeciso. Indecisão é comigo mesmo. Yes! Easy! Oxi. Vamos lá. Parece que eu estou sendo seguido. Hum, espero que não. Tá, vamos lá para o esgoto porque isso vai ser incrível. Eu espero realmente não estar sendo seguido por ninguém aqui nessa rua. Eu estou sentindo... Hum, parece que eu estou sendo seguido por alguém. Ah! Aí, meu irmão. Olha para a rua. Bruxinha, eu vou te pegar. Volta aqui, volta aqui. Tem seleção. Não, 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 não. Bruxinha. Ah, minha... Ah, minha ariã. Você veio até mim. Não, na verdade eu quero saber o que você está fazendo me espionando, hein. Ah, não vai conseguir subir aqui porque eu sou um ser superior. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ai, droga. Eu fiquei sabendo que você precisa ir no esgoto salvar a cidade. É verdade. Eu preciso ir no... Ah, você subiu. Seguiu. Eu não vou parar. Eu não vou parar enquanto você não salvar a cidade. Eu sou a prova de bazuca. Calma, bruxinha, calma, bruxinha Essa não é você, essa não é você Eu preciso da sua ajuda pra poder derrotar O que será que você tem no esgoto? Sozinho eu não vou conseguir Vai sim, haha Olha aqui pra você, eu te encontro lá Volta aqui, bruxinha, eu vou te pegar Não, eu vou te encontrar lá Ai, meu Deus, volta aqui Droga Eu sempre me dou mal com os heróis e vilões dessa cidade Hoje tem uma manta aqui Uhul, e esse? Bruxinha, eu brudei um helicóptero Me dá carona, por favor, bruxinha Ai, meu Deus, sobe aí, eu vou te ajudar Porque você é muito meu crush Ai, legal, legal, por isso que é bom fazer mulher de otária Aqui, agora deixa eu dar uma olhada Yes, bruxinha Não, tá rindo do que? Olha como é que você dirige esse helicóptero Toda torta Ah, para de rir de uma garota empoderada Ah, parece que você consegue pegar muito bem nesse maçaneta aí Nesse macete aí do animal Ah, bruxinha Eu só vejo Cadê o esgoto, tá pra cá? Tá pra ali, toma cuidado Eu espero que não tenha nada demais nesse esgoto Porque eu vou demorar muito pra entrar nele Pra que você fuma Bota toda espécie de zumbi Ai, meu Deus Alguém me ajuda Me quebrei Tá, aquela ravina sumiu Mas pelo menos ela me deixou na borda do esgoto Irmão, qual foi, velho? Eu já avisei pra todos vocês nessa cidade Parem de fumar Isso faz mal pra cacete Volta aqui, seus fumantes vagabundos Vai procurar o emprego, doidão Ai, que raiva que eu tenho desses malucos Ah, esse negócio de vape só deixa teu pulmão igual vidro Toma Ah, tá Agora eu tenho que chegar no esgoto com a minha super lanterna Pra dizer se eu acho esses tais zumbis Que tanto vem falando aqui pela cidade Que eles estão super aterrorizantes E bota aterrorizante nisso, pessoal Se vocês querem ver os zumbis Vão deixando o joinha no canal Brick Games E se inscreve aí embaixo também Pra o Homem-Aranha ter muita coragem de invadir os brutos dos zumbis Ai, é isso aí, galera Se vocês não deixarem o like, eu não vou invadir o esgoto, hein Ah, agora Deixa eu entrar aqui Calma A bruxinha tá ali? Calma Exército do mal Acabem com aquele Homem-Aranha nojento Suspense, suspense Ah, meu Deus Que aterrorizante Tem um exército de zumbis e eles estão fazendo barulho de zumbi Ah, João capricha no de sol Bem, já matei três O que a bruxinha tem a ver com esses zumbis? Eu achei que ela estava do meu lado Mas na verdade ela é super malvada Zumbis, voltem aqui Nossa, calei a boca Zumbis, parem de ficar rugindo Eles são status Não são de verdade Ah, são sim Toma O que eu posso fazer para derrotá-los? Play Aquele ali é o zumbi chefe Calma Eu quero comer o seu bolo Homem-Aranha Calma, seu zumbi Eu não trouxe nenhum bolo A festa de aniversário do meu primo foi o tio Ontem E tinha bolo de frambuesa Mas já acabou Eu quero comer o seu bolo Quer saber? Eu vou tentar atacar esse vagabundo Toma aqui Ultai O meu braço Mentira 壓 Pronto Vai! Tcional Oh, bebe, homem Oliva Oliva Ai, zumbi vim por um bebe Caramba Ah, é muito burro Arr Volte aqui Cap pop Pode ir Vamos lá Toma 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 Corre E aí, tocou, tocou! E aí, tocou! Ah, não, 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 não! Ai, meu Deus! Eu vou ser pequena da minha mamãe! Consegui-lo! Eu quero ir na casa da mãe dele! A mãe dele tem radiação gama! Cadê aquele moleque? Ali! Ah, não! Ai, que motinho ruim! Já sei! Eu já posso! Ei, garoto, olha só, eu tenho doces! Ah, doce? Você disse doce? Mas chega perto e vou te dar uma parada! Olha, eu tenho um doce aqui pra você! Olha, vem cá! Cucutata! Agora você é um zumbi também! Quer comer cérebro junto comigo! Hahaha! Não pode ser! Ele acabou de infectar um bebê! Isso é um pouco de ética! Ah! 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 Agora vamos dar dedo do meio para todos os fumantes e morder todo mundo! Ah! É isso aí! Vamos direitamente para a casa da minha mamãe! Ah! Ah! Me passe as coordenadas no GPS, bebê! E vamos comer o bolo! De todos na cidade de Los Angeles! Hahaha! Já marcou a casa da mamãe aí, bebê? Já marquei a casa da mamãe! Poder de teletransporte zumbi! Plim! Hahaha! Hahaha! Olha! Sua mãe mora no meio do mato, seu lesado! Hahaha! Ela mora pra quê? A mãe não tem localização daqui! Aaaah! Já sei! Deixa aí pra trás! Vamos! Ah! E a sua mãe deve ser muito apetitosa! Deve ter um cérebro tremendo! Hahaha! Hahaha! Ela é muito espesa! Deixa olha a casa dela ali! Hahaha! Ah! Nós vamos ter que... Olha garoto! Para evitar problemas é melhor eu te deixar aqui na porta! E eu mesmo sozinho invado a casa dela! Uau! Normalmente ela fica no quarto! Eu vou invadir o quarto da Shuruki! E vou devorá-la enquanto ela estiver dormindo na cama! Haha! Certeza que ela vai estar dormindo! Quer dizer... Ela deve estar chegando em casa daqui a pouco e vai dormir! Vou ficar aqui esperando ela chegar! Hum! Eu vou entrando bem devagarinho aqui! Oh! Tomara que não tenha alarme a casa dela! Hahaha! Aqui! Oxi! Calma! Tem que tomar cuidado porque a qualquer momento ela pode chegar aqui! Oxi! Oxi! Ah! Tomara que ela não chegue de carro! Calma! Ai meu Deus! Ela está de helicóptero! Calma! Tô chegando na minha casa! Ai meu amado! Ai meu Deus! Ai! 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 Ela pula de... Ai! Ai meu Deus! Ela pula de paraquedas! Isso vai da merda! É melhor eu ficar escutando atrás desse carro! Calma! Ela não pode perceber a minha presença zumilégica! Lalalalalala! Lala! Lala! Ai! Agora eu tenho que ir pra casa, mas antes eu tenho que dar uma olhada no Chita! Meu carro! Ai meu Deus! Deixa eu ver se ele está certo! Ai meu Deus! Já sei! Vou trovar ela! Aqui! Ah! Otário! Esse carro está bem! Ah! 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 Meu carro explodiu! Ai eu sabia que eu não era uma boa mecânica! Quer saber? Ai que dor de cabeça! Eu vou subir dormir porque eu estou com muito sol! Tá com dor de cabeça? Vem pela hipoclera, maluca! Ah! Ah! Quem que falou isso? Devem ser as formigas malditas! Ah! Ai meu Deus! Agora sim! Agora eu vou diretamente para dentro da minha casa! Vamos ver o que ela vai fazer! Se ela tem algum plano secreto para... Ai meu Deus! Ah! Clores! Porque se o homem invisível estiver me vigiando, ele não saberá quem sou eu! Ah! Claro que eu sei! Ah! Você é a que saiu mulher atrás! Ah! Sai daí mulheres! Ai droga! Ah! Será que ela tem alguma passagem secreta embaixo dessa escada que vai levar ela para algum lugar satanista? Ah! 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 do show da parte... Ah! 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 Vou descer aqui para investigar essa história toda, ah ela tá ali, calma calma calma, vou descer por trás e me escolher, ai ai, antes de você... Fica surre aí pertinho, agora você vai ficar aí, cala a boquinha, cala a boca garota, hahaha Ela vai subir para o quarto dela enquanto eu salvo meu próprio filho, ah, pronto, ah legal, parece até que eu estou ditando tudo que ela deve fazer Filho, filho o que que está acontecendo filho, você está com alguma coisa na boca? O que será que ela botou na boca dele? Eu prefiro não saber, haha, tá, garoto, vou te libertar, ok? Cuidado, aqui, ah, pronto meu amor, agora você está livre, é só você levantar do desmaio e sair daqui, vai direto para casa porque você está de castigo Ah, tá, legal, legal, agora eu tenho que lidar, ah, tá, agora eu tenho que lidar com a Xiu que ela deve estar no segundo andar Aqui, deixa eu ver, tomara que ela não ligue para ninguém e nem faça, poxa, ela está dormindo já Ai, veio uma notificação aqui, deixa eu ver, 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 o que é? Ravena? O que que a Ravena quer comigo? Puxa, ela está tortinha para a esquerda ali Ai, Ravena? Amiga, hoje não vai dar, amiga, tá bom, ai, eu vou deitar de novo Ah, ela está dormindo como uma dozela, hahaha, ok, acho que agora é a hora eu avançar, hahaha, ah, ah, o que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ah, achei que tinha alguém aqui atrás de mim, eu abri a câmera frontal Ela é muito esperta, tá? É hora de eu devorá-la de uma vez por todas aqui Tomara que ninguém deixa ver a câmera frontal de novo Ai, não, 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 não O que é aquilo lá atrás? Não, nada, acho que deve ser o Hulk Vamos acordar, se ela acordar, se ela olhar a câmera frontal de novo, ela não me vê Aqui, agora aqui, aqui Aqui, vou devorá-la, aqui, tá? Calma, tem que pegar o ângulo do ponto, para que ela não olhe a câmera frontal nuevos Encima da câmera frontal vou tô lá a Первon Early Aqui, vou mudar ela Quase sentir Penseme Quis minutos ainda, não, nãaa Ah, droga Ah, não, não nã Batalha! Batalha! Vem! Vem! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui na minha casa! Essa casa é bem grande! Para! Droga! Helicóptero! Perseguição! Não pode ser! Mulher Hulk! Ravena? O que Ravena está fazendo ali? Eu vou cair com o pé na tua cara! Parece que você errou, bruxinha! Eu sei! A Ravena do mal! E eu te infectei pra fazer tudo isso! Hã? Todos aqueles zumbis eram obra de você! Sim! E agora a Hulk nunca mais irá te dar moral! Porque você é meu crush! Você gosta de beijar homens zumbis, Ravena? Eu adoro porque eu sou a Ravena das trevas! Mas antes você não vai conseguir isso fácil! Hã? 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 Perseguição! Eu vou conseguir o meu pé, Junique! A vaga toça! Volte aqui, maldita! Hã? 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 Traz uma subiu por aqui pra cortar caminho! Hã? 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 Calma, meu amor! Vou ter que te dar um beijo de amor zumilesco para você voltar a ser a bruxinha do bem! Isso! Eu quero esse beijo agora! Venha! Hã? 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 Você vai virar normal e não das trevas! Chimbalói! Chimbaléi! Ravela das trevas! Não mais serei! Hã? 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 Agora eu preciso da sua ajuda Por favor, eu estou um zumbi cheio de lepra Eu quero voltar a ser um aranha bonito Ai, aqui agora mesmo Shibala, shibala Shibala, Shibala, Shibala Shibala, Shibala Shibala, Shibala Uou Agora nossa família é feliz Sim, Ravena Olha, pra te falar a verdade Eu sempre gostei muito da Shihuki Pra ser minha namorada Mas depois do que aconteceu hoje Eu vi que ela, tudo bem que eu era um zumbi Estava invadindo o quarto dela, né É, mas olha só Ela não pode aparecer aqui Ela estava vendo isso tudo Mulher Hulk Não é nada disso que você estava pensando Toma Agora nunca mais ela vai Você matou ela ali à frente Não, amor Calma Galera Nem todo final é feliz Mas O final desse foi bizarramente triste Vocês viram o pipoco que ela tomou na cabeçola? Ai, meu Deus O Homem-Aranha vai ficar muito triste Porque, ó Ele já A Gwen já morreu Ou seja, ele já não consegue mais pegar a Gwen A Mary Jane Terminou com ele Foi pegar a Astronauta Tá ligado? E agora A Shihuki Que era a única chance que ele tinha Porque era verdinha e tal Morreu Morreu também A única mulher que vai sobrar pra ele Vai ser a Ravena das Trevas Que vai ficar jogando bruxaria nele a vida inteira Ha, 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 ha Otário Ai, para com isso, Brick Qual foi, mano? Eu acho que tem uma cura pra Shihuki É só eu pegar uma arma de eletricidade E assim Deus, por favor Apareça, Deus Me ajude a curá-la Para terminar essa história bem Ai, Deus Oh Ave Maria Levanta Deus, por favor Salva a Shihuki Eu peço Eu imploro ao Senhor Com toda certeza Caraca, você é incrível, Deus Obrigado Olhe pra trás Ai, meu amor Tchau, Deus Obrigado Ai, Shihuki Eu te amo, meu amor Ai, fui curada, minha Yes Bruxinha Ah, ha Bruxinha Ah, ha Uhul, bruxinha Vai Ah, ha Yeah Valeu, galera Espero que vocês tenham curtido essa brincadeira de hoje Se vocês curtiram, tamo junto Até a próxima e tchau